A CIDADE ENORMA A CIDADE ENORMA São pesadelos, medonhos Porque a saudade não dorme São pesadelos, medonhos Porque a saudade não dorme Por ti o amor não voltou Deixando um sabor a fé Por ti o amor não voltou Deixando um sabor a fé Tudo o que eu tinha levou Não fosse um amor tão cruel Tudo o que eu tinha levou Não fosse um amor tão cruel Abre o peito, dou-me a vida Não aceito a solidão Abre o peito, dou-me a vida Não aceito a solidão Que mesmo estando ferida Eu mando no coração Que mesmo estando ferida Não te dou o meu perdão Abre o peito, dou-me a vida Abre o peito, dou-me a vida O peito, dou-me a vida Abre o peito, dou-me a vida Abre o peito, dou-me a vida Frente a luz é sem chorar Que o tempo cura fria Frente a luz é sem chorar Que o tempo cura fria Mais importante que amar Vá viver a própria vida Mais importante que amar Vá viver a própria vida